Olá pessoal, sejam muito bem vindos. Já conseguimos desbloquear este puzzle do poço, não é? E já agora, Manos, onde é que nós estamos? Eu podia ter feito esta parte quando estive a gravar o puzzle, não me lembrei. Pronto, nós estamos neste cenário, que se eu não me lembro, Manos, nós temos estado a fazer live, já não faço algum tempo, mas estas 52 horas que eu já levo deste show praticamente foram feitas na Twitch, e nós estamos num mundo que teve tudo a ver quando nós criámos a Casa da Vidente e que viemos para aqui, como vocês podem ver, nós aqui conseguimos acordar, despertar. Estamos neste mundo, já ganhámos aqui algumas riquezas, e temos aqui uma missão, que é o que eu vou ativar isto, não é? Que colete água do poço, porque nós viemos aqui parar do nada, não é? E há aqui, Manos, há aqui muitas riquezas para apanhar, e é uma coisa que é fundamental, pessoal, é apanharem as riquezas que vocês têm aqui, não é? Isto é um jogo enorme, isto é um jogo mesmo grande, mesmo grande, pronto, conseguimos deslocar aqui o teu poço, e agora temos que ir para dentro do poço, pronto, e a minha pergunta é se eu me posso atirar? Eu acho que sim, eu acho que sim, é, já gastou, vou dar uma rápida, se precisa ir rápido, não vamos nos demorar, o que é que se passa? Ok, o objetivo é para aqui, pessoal, ok, já deu para ver, deixe-me só ver se não há aqui nada, se este é o gajo que vai conosco, então, vamos lá, vamos lá ver o que é que se passa Vamos interagir com isso Oh shit Ok Tem escoço Javi, pare! Saia do meu caminho, Tir! Não permitirei lobos em Asgard Esse é um lugar sagrado Matar aqui é proibido Sabe disso, Javi? O que eu acho que essa opinião é nascida? Você está fora de si? Está agindo como se um espírito de outrem tivesse te possuído Um monte de estímulo É um monte de estímulo É um monte de estímulo Sou a Multifacist, Tir A Bradante, que investe com a lança Que usa máscara Sou barba longa e da capa desgastada Sou a itinerante e a diligente E também sou rival do lobo Nada pode mudar isto agora Seja qual for a mente que te guia, Javi Não mate aqui Não derrame sangue inocente neste lugar sagrado Leve esse bicho Quero ele preso Por mim todos os lobos e cães em Asgard Estariam em Jaulas Para tranquilizar sua mente Eu farei o que me pede Precisamos que mantenha o foco na guerra Eu acho que a modulação gráfica deste jogo Está muito boa Nestas cutscenes Ao contrário do For Cry 6 Vocês ainda estão a pensar Mas como é que tu sabes? Já tive a oportunidade de ver gameplays do For Cry 6 E além de mais ele está quase a sair Acho que é certo E dá-me a entender E algumas coisas que eu já li Falam que o O Assassin's Creed Está de facto Saia da caverna Opa O Assassin's Creed Está de facto Muito bem modelado E o For Cry 6 E o For Cry 6 Não há de ser muito diferente dos outros Não há de ser muito diferente dos outros Não há de ser muito diferente dos outros Se calhar até dá 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 Onde é que isto está mal lá pessoal? Onde é que isto está mal? Não há de ser muito diferente dos outros Não há de ser muito diferente dos outros O que? Ok, cara... Fala, vou lá o que é que é Ok, temos um cídeo certo Você entrou no poço, não entrou? E você encontrou o que estava procurando? Mais ou menos Não. O Lobo está vivo. Seu corpo pode achar o caminho. Eu compro e falo para o construtor. Agora o que é que eu me lembro? O construtor Bobby. Vamos lá ver. É já aqui o resto. Ok não está muito longe. Está aqui. Tem que ir para aqueles lados. Deixa-me lá chamar o... A pontaria. Vai. Já que estou neste mundo gostava de tentar terminar isto. Estão percebendo? O construtor? Chegou na hora certeira. Encontramos o lugar perfeito. Você trouxe água? Como prometido. Maravilha. Misturada com a minha tinta. A magia dela vai ativar as runas de proteção que eu gravar aqui. Runa nenhuma vai te proteger da minha ira se isso tudo for um joguinho seu. Mistura perfeita. Espere. O que está fazendo? Acabar água. Canalizando magia da Huger para atrelar meu espírito aos encantamentos. Isso amplifica a força. Magia da Huger? Aprendeu isto com os Jotnar? Eles praticam uma forma de magia da Huger. Mas esta técnica é minha. E está quase pronta. Poderia me ajudar e trazer alguns jarros de tinta? Todos que puder. Ok. Muito jarros. Cuidado com o jarro. É frágil. Calma. Lembra-se. É só colocar. Não quebrar. Mas tenho que os trazer todos. Uma coisa muito fixe este jogo. Mas na Xbox Series S. Corre a 60 frames. Tem que dizer que tem que estar muito fixe. Vai ir para trazer isto ou polícia em qualquer sitio. Não sei. Vai melhor. Tem 4 jarros. Está certinho. Exatamente no lugar certo. O que foi? E agora, construtor? Quem sabe se você sair do caminho e ir para cima daquela pedra? A pista vai ser bem melhor. Para cima daquela pedra? Vou deixar isto aqui. O que ele está a fazer? Assista a demonstração do construtor. Ah ok. Daquela pedra. Já percebi. Pronto. Pronto. É o bastante? Pois é sim. Espere, espere. E aí está. Uma obra belíssima. As runas que pintou conjuraram este escudo? Pois foi. E se tudo correr bem, ele vai proteger seus aliados e assar seus inimigos. Mostre-me. Com prazer. Atraia alguns invasores para fora da floresta e em direção ao escudo. Vivos, claro. Tem que estar vivos. A barreira não vai me ferir quando eu atravessar? Garanto que não, Ravi. Ok. Leve invasores para dentro da proteção. Há uma patrulha e já estamos dois a poder. Por aqui seus merdas fétidos. Escondidos aí feito covardes. Entras? Eu sou tão temível que vocês se escondem como ratos na lavoura. Curra. Vem atrás. Vem atrás. Vem atrás. Muito bom. Traga-os mais para perto. Sim. Sim. Funciona. Olha só isso. Direto do abatedouro. Venham seus cães sem dono. Eu sou só e vocês são muitos. O que tem a perder? É outro. Que tolos. Correndo rumo a própria morte. Não tem visão. Agora eu vou ficar um cripo. Seu escudo está falhando, professor. Estão atravessando. Não tem visão. Tem visão. Não tem uma idéia. Caiga. Olha só. Tem uma idéia. E agora, construtor, o seu escudo falhou! Não falhou! Só preciso fazer alguns ajustes! Hum, pensa. Construtor, seu escudo convoca um exército, mas é tão fraco quanto sua palavra. O problema não é isso. O problema é que eu estou agora com... Estou carregando a tecla errada, pessoal. Ah, isso queima! O que é isso? Quase! Ah, pois é! Está fácil, cara. Foda-se! Deixa-me lá ver. Elas está, eu já não jogo isto há um tempo e já me esqueço das teclas, cara. O mal que eu tenho. É que são boas, galera! Isso não é o que você perdeu. Ah! 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 É que são boas, caralho! São boas, meu! Este cara está doido! São boas, meu! Estou foda-se com este cara! São mesmo boas! Foda-se! Sério? Por que eu posso dizer isto? Por que eu posso dizer isto? Por que é um exército, mas é tão fraco quanto sua palavra? Isso não é o que você cometeu! Isso não importa! Estão vindo de todos os lados! Vamos! Escolhe! Aqueles grandes ali? Não me peguem! Você precisa arrumar isso já! Não consigo lutar mais rápido! E aí você está no chão. Se inscreva no canal. Ah outro Ok, obrigado que eu assisto Se conseguir sobreviver Vamos morrer uns meses Espere ai Qual construtora que é Deixamos aqui apanhar um pouco Ele aguentou, funcionou lindamente Funcionou, impressiona mas é instável Não temos Sim Esse problema é passado Eu misturei a solução correta Com materiais suficientes E o incentivo adequado Juro construir uma torre tão alta Que protegeria Asga de um pé Os materiais podemos conseguir De que incentivo você fala? Ah só uma ninharia Nada grande Só quero que Freya seja minha esposa e rainha Sua vinda até aqui não foi a toa, não é? Você já desejava Freya bem antes de chegar Se tivesse anunciado isso desde o início Você teria me jogado de volta por aquele portal Mas minha oferta é honesta e minha magia é real Por uma esposa e rainha Eu te darei um meio de proteger seu povo Freya não me pertence para que eu a negocie como um fardo de trigo Perguntarei a ela Faça o que tiver que fazer Esse é o meu preço Sem Freya Sem escudo Nada mais me falta E você não tem outros amigos Então seja mais prudente Ok Missão está feita manos Espero que vocês tenham gostado Já sabes Que Alexinho merdeço Porque é partilhar com seus amigos Mas antes da despedida Dois pontos de habilitação Ok Eu gostava de arranjar energia para a questão dos powers. Então... Ok, tem essa energia. Ok, power 114. Meus queridos, um abraço, portem-se bem. Vemos por aí, ok? Já morto.